Quem conhece Caldas só como turista não imagina que no paraíso das águas quentes existe falta d'água para uma boa parte dos moradores. São vários bairros da cidade onde sempre falta água. O problema é antigo, mas de umas semanas para cá a coisa complicou ainda mais. Existem muitos bairros que são abastecidos pelo caminhão-pipa. E esse abastecimento acaba sendo feito de forma fracionada, apenas duas vezes por semana. E algumas regiões e muitas pessoas acabam não tendo o líquido suficiente para se manter durante todos os dias. Então as pessoas acabam ficando privadas do maior bem da vida que é a água. Nossa reportagem já havia mostrado a situação no bairro Tamboril, periferia de Caldas. É difícil acreditar que em pleno século XXI algo do tipo ainda aconteça. E a falta d'água atinge várias outras regiões de Caldas Novas. E quando vem água, muitas vezes ainda vem suja. Os moradores sofrem bastante. Nós estamos aqui no bairro Recanto de Caldas. As famílias aqui pedem socorro. Vocês mesmos já moram aqui na região tem mais ou menos cinco anos. Como é que é essa questão da água aqui? Ah, vem suja, fedendo cloro. Nem posso dar para o meu menino, porque ele fica muito ruim. Passa mal, tem que levar para o hospital. Costuma faltar? Sim. Quantas vezes assim? Como é que é? Quando eles vêm mexer ali, aí aqui acaba a água. Acaba. Aí ficam jogando água limpinha lá em cima. Nós passamos lá muitas das vezes e eles estão jogando água limpinha, a água vem toda suja para cá. É um poço, né? Que atende o bairro. Aí quando eles vão limpar a água, daí é suja, aquela barreira danada. Aí fica suja e a gente nem pode fazer nada. Não pode fazer uma comida, não pode fazer nada. A água está só o barco. Aqui em Caldas, tudo sempre feito muito nas coxas, digamos assim. Olha só, esse poço aqui para captar água e atender o bairro. Aqui, por exemplo, foi feito de maneira errada, né? Porque o poço está aqui, a caixa está do outro lado ali, mais acima. Ele não consegue jogar água lá. É, essa é a situação dos moradores aqui do Recante Caldas, Caminho do Lago, Recante das Águas e Caminho do Lago. O poço foi furado aqui, é um mini poço, para abastecer toda essa região. Só que não consegue alimentar. Quando chega a água, ela chega suja, barrenta. E a caixa d'água que foi construída no início de 2016, ela foi construída no alto do bairro. Então, o poço não consegue abastecer a caixa. E aí, falta água na região, por conta desse trabalho mal executado pela prefeitura. Quais são os bairros aqui nessa região? Essa região toda sofre com a falta de água. Quais são os bairros que compõem aqui? Só nessa região, Recante de Caldas, Recante das Águas, Caminho do Lago e parte do Jardim Tangará. São os bairros que sofrem com essa falta de água, com essa água suja nessa região. Caldas Novas, ano de 2021. Estou em Caldas Novas, paraíso das águas quentes. Não estamos no semiárido nordestino, não estamos no deserto do Saara. Estamos na cidade das águas, um dos principais pontos turísticos do estado de Goiás. O problema da falta de água ali pingando já é antigo. Porém, de uns tempos para cá, a coisa piorou. Inclusive, a água que é municipalizada, o órgão da prefeitura, o DEMAI, está até racionando. Onde recebia-se água de caminhão-pipa três vezes por semana, agora chega somente duas. Nós viemos, mostramos a situação e agora cobramos uma solução para o povo de Caldas.